Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Lisa Lecrim e eu voltei depois de, sei lá, quase quatro meses longe do YouTube, talvez. Acho que eu só postei um vídeo esse ano e foi lá em fevereiro, se eu não me engano. E agora eu tô aqui, de novo. Oi! Antes que vocês pensem que isso aqui é um clickbait e tudo mais, eu não vou falar sobre coisas específicas a respeito de ukulele e das aulas em si, mas de coisas que eu aprendi nesse meio tempo em que estive fora. E nesse meio tempo em que estive fora, comecei a fazer aulas de ukulele, não a dar aulas de ukulele. Beleza? A primeira coisa que eu posso dizer, com certeza, que eu aprendi é que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu ia pedir desculpas por isso, por causa de todos os tutoriais e tudo mais, só que eu decidi que eu não vou fazer isso, porque eu só fiz tutoriais porque existia uma demanda, várias pessoas me pediam e ainda pedem, e eu acabei cedendo a essa demanda, mesmo sabendo que eu não me sentia tão confortável ensinando a tocar. E, enfim, é isso. Não é uma coisa que eu pretendo voltar a fazer, eu sei que eu já falei isso aqui mais de uma vez, aí depois eu voltei fazendo, mas eu não pretendo realmente fazer isso agora. E eu quero muito que quem assistir esse vídeo, quem se inscrever nesse canal a partir de agora, compreenda que eu não sou especialista e não tenho a menor pretensão de ser especialista. Eu tenho a minha própria expressão artística, eu quero compartilhar isso com vocês, mas eu não estou aqui para te ensinar a tocar, não estou aqui para te ensinar teoria, e eu acho que é muito importante que se você quer aprender isso tudo, você procure um profissional. Quem está me ensinando o Colele agora é a Loide Leite, ela tem canal aqui no YouTube, ela tem um Instagram cheio de música, ela tem um duo com a Bruna Marcele, chama Doralices, e eu recomendo muito vocês darem uma olhada no trabalho dela, ela também tem dois cursos, um de harmonia e um de fingerstyle, só que o que eu estou aprendendo é basicão mesmo, lá do começo, várias coisas que eu conheci, assim, muito por ela, muito superficialmente, e ela está, assim, tirando leite de pedra comigo, porque eu realmente não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, especialmente em termos de teoria. A segunda coisa que eu aprendi é que eu aprendo muito melhor, e eu aprendo mais também, quando eu tenho alguém para quem mostrar os meus resultados. Eu descobri que eu sou a aluna que gosta de estrelinha na testa, então quando eu tenho alguém para quem mostrar aquilo que eu estou aprendendo, eu aprendo muito mais rápido, eu aprendo muito melhor, e eu me empenho também muito mais do que quando eu estou fazendo aula sozinha, ou procurando aprender alguma coisa sozinha. E a última coisa é que estudar é a melhor maneira de você manter a sua motivação presente, especialmente se você tem data marcada para aprender, tipo, ah, eu tenho uma aula toda terça-feira às sete horas, e aí você tem aquele compromisso, então quando você tem um compromisso, especialmente se esse compromisso envolve uma outra pessoa, fica muito mais tranquila de você aprender aquilo que você quer aprender. Tem gente que tem disciplina o suficiente para conseguir estudar sozinha, eu tenho disciplina para estudar sozinha, outros assuntos, coisas que possuem fórmula para mim são as mais difíceis de eu conseguir desenvolver o estudo sozinha. Eu não sei se eu já falei isso aqui antes, mas eu aprendi a tocar não porque eu queria me tornar instrumentista, mas porque eu queria conseguir tocar as minhas próprias músicas, criar as minhas próprias músicas, então foi por isso que a princípio eu comecei a tocar violão, e aí depois eu me identifiquei muito com o Kulele e comecei a tocar também. Só que eu sentia que eu estava muito travada, tanto para fazer cover, porque eu só pegava as músicas que eram muito fáceis, porque eu não conseguia tocar nada muito mais complexo, e também eu sinto que nesses últimos tempos, e é por isso que eu comecei a fazer aula, eu quero destravar para eu voltar a compor, porque eu sinto que, mesmo que as minhas influências tenham amadurecido muito, eu tenha começado a consumir outro tipo de música, enfim, eu sou bem bagunceira no que diz respeito à influência musical, mas eu sentia que para compor eu estava muito travada, e a estudar para mim é essencial para eu conseguir continuar me expressando, e continuar colocando as minhas ideias no mundo do meu próprio jeito. Eu ainda estou bastante enferrujada gravando o vídeo, até a postação da minha voz está meio esquisita, está meio errada, porque faz muito tempo que eu não gravo, mas vou me aprimorando conforme eu for fazendo. Se inscrevam no canal, agora vai ter vídeo toda terça e quinta às 11 horas da manhã, e me sigam no Instagram, arroba Elisa Lecrim, vai estar aparecendo aqui na tela neste momento, e as coisas vão funcionar de uma maneira um pouquinho diferente agora. No Instagram, eu vou falar sobre inspiração e criatividade na rotina, porque eu sinto que a gente que é artista, às vezes se perde muito de fazer a nossa arte por paixão, e se prende muito a fazer a nossa arte por obrigação, e eu acho que a gente precisa trabalhar melhor esses lugares para a gente não se desconectar daquilo que a gente realmente gosta de fazer. E aqui vai ficar toda a parte artística, musical, enfim, vou conversar com vocês sobre coisas que eu venho aprendendo ou fazendo, do meu ponto de vista, fique muito claro que eu não sou especialista nisso aqui, eu estou compartilhando a minha experiência, espero que vocês compreendam isso, e é por isso que eu estou falando sobre isso. As músicas que eu gosto, as músicas que eu escrevi, enfim, aqui vai ficar essa parte mais artística no Instagram, vai ficar a parte mais de criatividade e inspiração na rotina, que é o que eu estou falando por lá atualmente. E agora eu quero saber se vocês estão fazendo alguma aula, e o que vocês aprenderam nessas aulas que vocês acham que podem levar para a vida. Conta para mim aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, terça-feira eu estou de volta, prometo, dessa vez eu não vou sumir. E é isso, beijo e tchau! 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 Tchau!